Sejam bem-vindos a mais um vídeo, esse é o vídeo mais improviso de todos pra trazer a notícia que saiu agora de madrugada que é sobre o cancelamento da luta principal do UFC 215 a luta entre o Dimitris Johnson e o Ray Borg foi cancelada porque o Ray Borg ficou com uma virose aí ele tá mal de saúde e o médico não autorizou ele fazer a luta então a luta da Amanda Nunes e da Valentina Shevchenko vai ser a luta principal então não é dessa vez que o Dimitris Johnson quebra o recorde do Anderson Silva então ele vai ter que esperar não sabe ainda se essa luta vai ser remarcada se vai ter um outro adversário aí mais pra frente enfim, não sabe de nada a única coisa que se sabe é que foi cancelado aí o confronto principal do UFC 215 então tô postando esse vídeo aqui porque tô quase saindo do hotel tá chovendo aqui, tava na rua praticamente só que eu li a notícia e falei, vou gravar porque eu preciso avisar, porque é uma notícia muito importante, né? era a luta principal então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí se inscreve no canal, tá chovendo muito não sei como eu vou sair, mas tudo bem e se inscreve quem ainda não tá inscrito, beleza? eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!